Música Felipe, pô o Simon na tela aí, vamos lá Geraldo Magela mora no bairro Mariana, zona leste de Porto Velho Ele procurou nossa equipe de reportagem para reclamar das condições em que estão a rua Pedro Cabral Depois que a prefeitura de Porto Velho interrompeu as obras de saneamento básico na região Já está há quase duas semanas que está parado e ficou esses buracos aqui correndo risco para as pessoas que transitam por aqui Na sua casa em especial, o que está acontecendo? Bom, como a imagem está vendo aqui atrás de mim, esse buraco que ficou aqui As pessoas estão utilizando a calçada quando chove, como não tem como passar pela rua que fica intrafegável Aí fica essa situação aqui, as pessoas podem cair, bater com a cabeça aqui nessas manilhas que ficam aqui fora O trânsito de veículos aqui na rua Pedro Cabral está muito complicado e fica ainda pior quando chove E para os pedestres a situação também não está nada fácil Os moradores estão tendo dificuldades para acessarem suas próprias casas Seja por conta dos buracos e acúmulo de terra ou mesmo por conta da lama Geraldo também teme que o muro de sua casa seja danificado Pois a terra está cedendo, voltando para os buracos Inclusive, as manilhas já colocadas estão começando a ficar entupidas com o acúmulo de terra As crianças, sem atentarem para os riscos que correm, transitam normalmente entre os buracos abertos na rua Durante o período em que nossa equipe de reportagem esteve no local Flagramos esse caminhão que ficou atolado em meio ao Lamassal O dono do comércio que receberia a mercadoria também reclama da situação da rua e dos prejuízos que vem tendo A gente, como já foi citado, tem esse pequeno estabelecimento E que a gente, duas coisas são relevantes para a gente Receber a mercadoria e que o cliente possa chegar ao nosso estabelecimento para poder comprar E tanto as duas coisas estão praticamente impossibilitadas de acontecer A gente, por sorte do destino, ou graça de Deus, a gente ia receber a água Está aí a situação do caminhão E para poder também entregar essa água na população que a gente atende a domicílio A gente não consegue, porque a gente não consegue chegar no domicílio Então a gente faz esse apelo com as autoridades Porque é um prejuízo que a gente tem Assim, já na dificuldade nacional que está o país A gente não consegue que o cliente chegue ao nosso estabelecimento Quer ouvir uma história triste? Então lá vai aí É o resto da... Segundo a Secretaria de Obras, a CEMOB Não tem nenhuma obra de drenagem para essa rua Inclusive, a Prefeitura está asfaltando quase todo o bairro Mariana Por serem várias frentes, o que ocorre de parar dois dias de drenagem É a distribuição da banilha, mas logo o trabalho recomeça Você entendeu? Não? Um dia vão fazer Pronto Agora, cá para nós Dá para comprar água aí na mercearia do nosso amigo, do mercadinho do meu amigo? Não Acho que é meio difícil E dá para deixar os meninos brincando ali Porque isso aí foi de dia Agora você imagina Aquele lugar que os meninos passaram ali, naquela esquina Só tem lugar para botar um pé Não dá, dois copos não passam ali Mesmo que seja magrinho, não dá Se quiser namorar, não dá para namorar ali Porque senão cai dentro do buraco Não dá nada E aí vai ficar esse negócio Moral da história Quando isso passar Quando tudo for resolvido A gente vai ter que fazer uma outra obra Para tirar a terra que está lá dentro da manilha E aí eu lhe pergunto Como é que é essa história do planejamento da obra? Faz aqui Para Faz aqui Para Vai ali Para Faz aqui Aí um dia volta para aqui E o resto? Ficou tudo pronto? Ou vai ter que voltar lá para consertar de novo? Planejamento Tudo que a gente vai fazer na vida tem que ser assim Eu falo aqui sempre do meu amigo Maranhão Maranhão é o cara que vende banana para mim Maranhão tem um sistema de planejamento para comprar e vender banana Ele faz o seguinte Olha Por semana eu vendo tantas caixas de banana Quem são meus clientes? O Léo é um E tem mais não sei quantas pessoas lá que vão Mas o Léo está sempre comprando Que é por causa dos passarinhos Então eu tenho que ter banana aqui Para ter banana Eu tenho que pedir ao cara que planta banana Para trazer na segunda-feira A banana que eu vou vender para a semana toda São 80 caixas de banana Por exemplo Eu tenho que ter aqui 100 caixas 80 Que é o que eu vou vender E mais 20 Planejamento Tá aí Maranhão É o cara que deveria trabalhar na prefeitura No governo Na presidência da república Em algum lugar Porque o Maranhão sabe fazer isso Quer ver outro cara? O Edson da farmácia O Edson da farmácia Se você chegar lá na farmácia E dizer assim O cara esparadrapo Não tem Aí você vai ficar com o dedo sangrando lá O Edson tem que ter isso Ele planeja isso Ele sabe o que ele tem Que precisa fazer para aquilo ali Ele tem que ter caixa para comprar Tem que ter a data certa para pagar E tem que ter o estoque para poder vender Sem isso não vira Aí você fala assim Mas o que tem a ver isso com a obra da prefeitura? Tudo a ver Se você não sabe planejar Uma obra Como é que você vai planejar o resto? Como é que você planeja uma obra? Lá atrás Você faz O orçamento da prefeitura Guarda o dinheiro Para isso aqui Quando chega na época Tem que estar lá A aprovação O projeto para fazer a obra Tudo aquilo O dinheiro tem que estar lá E na hora de fazer a obra? Bom, na hora de fazer a obra Você sabe que tem que fazer Esse trecho Emendado com esse aqui Emendado com esse aqui Emendado com esse aqui Porque senão a obra para Entendeu como é que é? Entendeu? Expliquei tudo bonitinho?